Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo, hoje eu estou de volta com mais um vídeo, mais um jogo que imita aquela série da Netflix chamada Round 6 ou Squid Game. E seguinte, este aqui é o jogo mais baixado para celular, está em primeiro lugar e pelo jeito é o mais maneirão de todos. Então deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora começar jogando o desafio da batatinha frita, 1, 2, 3. Mano, foi lá! Ó, virou. Meu Deus do céu, cara. Acelerou. Vai, 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 virou, parou. Levei. Nossa, cara, eu achei que ia dar para esperar ela virar, mas não. De novo. Mano, este daqui é mais difícil do que os outros, hein? Foi lá. Tem que tomar muito cuidado. Parou. Ó, mano, morreu todo mundo. Todo mundo estava na minha frente e morreu. Foi, parou. Mano, tem que tomar muito cuidado. Esse jogo é difícil. Parou. Levou. Na linha de chegada, o cara levou. Consegui vencer, acho que eu fiquei em primeiro lugar. Pô, demais. Seguinte, agora é um desafio diferente, velho. Não tinha esse. Olha só, cara. O que acontece? Tem que fazer isso? Jogar para lá? Nossa, velho. Um desafio diferente, hein? Eu tenho que acertar. Nos buraquinhos. Nossa, vai lá em cima. Lá em cima é o melhor. Mais forte. Mais fraco. Ó. Mano, este aqui é tipo da bolinha de gude, só que é diferente. Você joga meio que um lápis, cara. Consegui desafio 3 completo. Mano, já achei legal porque o desafio era diferente. Não tinha isso na série da Netflix. Agora, vamos aí de cabo de guerra. Esse daqui tinha. Foi lá. Mas tem que apertar rápido. Vai. Mais rápido, cara. Nossa, que difícil. Ó, tem que acertar certinho. Tem que apertar no meio desses símbolos aqui. Não vamos perder, cara. Não vamos perder. Eliminamos a outra equipe. Vitória. Desafio 4 completo. Novo desafio. Caraca, cara. É aquele desafio de você pular no vidro. Se o vidro é temperado, ele vai aguentar teu corpo e você não vai morrer. Se o vidro é comum, você vai pular, vai cair e vai morrer. Mas e agora? Pula aqui. Ah, aparece. Beleza. Nossa, mas já esqueci a sequência. Morri. Fui pro saco. Já fui eliminado, velho. Perdi e mudou o desafio. Que isso? Ah, tem que bater. Bate ali. Bate ali. Ah, que legal, velho. Tem que bater nos que aparecem. Rapidão. Olha que legal. Desafio completo, hein. E agora? O que eu preciso fazer? Bate. Não, o que eu preciso fazer? Ah, tem que pegar ali. Olha que fácil, velho. Mano, esse jogo aqui realmente está impressionando, velho. Pensa nos desafios, maneirão. E agora? Ah, cara. É aquele primeiro desafio pra quem assistiu a série. Que eu preciso jogar e virar a cartinha pra vencer do meu inimigo. Ó, jogou. Bem no meio, certinho, ó. A força ideal virou. Consegui. Será que é só uma vez? Só uma vez? Que fácil. Mano, e agora? Tem que ir certinho? Ah, tem que ir apertando certinho. Triângulo. Triângulo, bolinha, quadrado, triângulo. Ah, tem que ser rápido. Quadrado, bolinha, quadrado, triângulo. Consegui. Agora, o desafio de destacar o doce ou a bolachinha e conseguir sobreviver. Se eu quebrar, eu morro. Foi lá, rapidão. Caraca, velho, tem que ser certinho. Não, não, não. Não, não. Vou tentar o mais rápido possível. O círculo não é tão fácil, hein, velho. Ih, faltou ali, hein. Vamos quebrar tudo. Nossa, quase quebrei. Meu Deus. Mano, parece que isso vai estar ficando mais difícil. Quase que eu quebrei ali, hein. Foi, foi. Consegui. Agora vai no verdinho. Caraca, velho, para destacar. Que difícil. Certinho, 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 certinho. Consegui. Bom demais. Desafio completo. Caraca, esse desafio aqui, velho. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E desce aqui embaixo e ativa o sininho de notificações. Coloca todas as notificações para receber todos os vídeos que o Abu te postar no YouTube. E você recebe aí no teu celular. Ou no teu computador, né. E agora, cara? Eu tenho que ir tirando tudo da frente? Mas que desafio fácil, cara. Desafio completo. E agora? O que eu preciso fazer? Start aqui. Nossa, segue a sequência? Você tem que startar a sequência. Lascou. Você vai aumentando. Esse é difícil, hein. Azul, amarelo, verde, amarelo. Azul, amarelo, verde. Errei. Vamos tentar de novo. Cara, esse jogo é de memória, hein. Ó, verde, azul, amarelo. Verde, azul, amarelo. Azul, amarelo, verde, amarelo, azul. Azul, amarelo, verde, amarelo, azul. Caraca. Era só isso, velho. Que sorte. Se tivesse mais um, eu acho que eu ia perder. Galera, é o seguinte, ó. Antes de eu continuar, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Melhor jogo. Melhor jogo. Porque, mano, esse jogo aqui de Squid Game, ou Round 6, é o melhor de todos, cara. Ganha disparado de todos os outros. Melhor jogo. E agora? Ih, eu não olhei. Acertei? Que isso? Morri. Vamos de novo, porque eu não presto atenção. Beleza, ó. Eu tenho que decorar só onde que tá a menininha. Tá aqui, ó. Tá aqui agora. Tá aqui. Tá ali. Bateu aqui. Ela tá na direita ali, ó. Aqui agora. Ela tá ali, ó. Agora, perto aqui. Ai, caraca. Ai, caraca. Acabou, consegui. Boa demais. Consegui abrir a porta. E passei de desafio. Mano, que joguinho de Squid Game, ou Round 6, massa, cara. Agora, é o da burquinha. Só que eu preciso adivinhar se é par ou é ímpar na mão do meu amiguinho ali. O que eu faço aqui? Aposta duas. Beleza. Apostei duas. Acertei e consegui. Ah, não. Perdi. Perdi. E agora, velho? Oi. É... Ode. Perdi. De novo. Mano, eu preciso adivinhar se é par ou ímpar. Só que não tem como saber. É na sorte mesmo. Beleza. Parece que ele pegou só uma, hein? Vou postar só uma também. Ah, ganhei. Foi duas. E vem. Ah! Consegui ganhar. Mas que fácil que foi, velho. Bora lá para o desafio 15, hein? O que é isso, cara? Por isso? O que é isso, cara? O que é isso, velho? O que é isso, mano? Ganhei. Tem que passar sem ver? Ah, mas que fácil. Mas que fácil, velho. Ih, eu não sei esse desafio, velho. Ah, tem que saber aqui, ó. É fácil. Aí, cara. Mas era fácil demais. Ih, agora eu não olhei. Aqui. Aqui. E aqui. Bom demais, galera. Seguinte. Vou jogando e vou me despedindo. Nossa, vou correr. Que isso? Ai. Se você gostou desse vídeo maneirão de Squid Game ou Candy Challenge, cara. O novo joguinho, o melhor joguinho até agora é de Squid Game ou Round 6. Mano, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem, já que eu respondo todo mundo. Deixa like que eu vou ver. Se tiver muito like, eu continuo a jogar. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.